Com relação aos prazos que regulamentam a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns dispostos no Decreto nº 10.024, 2019, é correto afirmar que, na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências, o pregoeiro pode, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 33. Parágrafo 6º. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada. Nos termos do disposto no parágrafo 5º.